Reperto, tu tá livre Tá tudo pronto pra gente arrumar Demônios no meu topo Querem levar o negro Mas nos não dão medo Quem me protege não é cego Eu rezo Sempre uma me rezo Uns amam e uns odeio Desses estão no meu meio Querem me matar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Só pra ter um bom lugar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Deigo nos vamos alcançar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Só pra ter um bom lugar Uh, uh, uh Um, 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 um Bebo não vai me alcançar E não brinque, eu vim de noite Ela tripa com a minha voz Mano, não vi o processo Mas que é chila, tipo nós Missionário, tipo só Eu sou otário, não me toques Várias vezes eu caí Mas levantei com muito foco A vida é só uma, bro Não posso ficar no show Peguei no meu plano, pulo no papel E agora isso é tudo, bro Não tô a ver fake, nigga Que vai chegar aqui pra tentar vir me humilhar Tem muito bem lá no sol Cruz agora, chegou a minha vez de brilhar Demônios no morda tudo Querem levar o negro Mano, não dão medo Quem me protege, não é certo Eu rezo Sempre mamba, eu rezo Luz a mão e os odeio Esses tão no meu medo Querem me matar Só pra ter o meu lugar Bebo não vai me alcançar Igual amíblia não tem Não fala mal do meu ganho Nós estamos atrás do quente Vocês só tão atrás da fêmea Enquanto eu levo o meu peito Urubos querem comer Barreiras eu tô a rompendo De vocês não tenho medo Demônios no morda tudo Querem levar o negro Mano, não dão medo Quem me protege, não é certo Purchase your tracks again Eu rezo